Eu vou, tu não manda no flow diferente Eu vou, tu não manda no flow diferente Eu vou, tu não manda no flow diferente A minha pegada é te derrubar e gol Comemoração, sou o meu jeito de amar É o mesmo jeito de compor Cada palavra maldita vai mostrar O que mais brilha difícil liderar Impossível vencer a corrida Seu diplomate traria outro momento de vida O meu jeito de brilhar Brilha é o que eu mais queria Uma árvore, tá virando uma porradinha Uma escrita, que não é uma porra Mas é um plano de vida Mas quem diria, esse estilo está genial O povo sofria, calma, adeus na terra Um brinde pra aqueles que ressuscitou na guerra Não se importa, não se é o diabo Se é Deus que impera Só que a salvação sempre o leão Vence a peter A pele fosse secada, fez meu legado Deu poder em cada palavra Gira que eu falo De malandro, jeito de falar do fabelado Que o prego fez meu chinelo virar um sapato Fiquei milionário De ouro minha bota Me desmerecia na época da escola Desculpa a coroa, se eu era o pior da escola Desde criança eu era o melhor da prova O melhor da cola E ela me amava Até hoje na cama ela fala que me amava Te trago na cama ainda fala que me amava Não brinca comigo, não sou o seu cor de raça Sou milionário da tia e ficar moderno Tá no futuro fazendo um futuro esperto Riscando cada linha da porra do caderno Se sou rico é porque eu sempre admirei o meu sucesso Se você tá calma É porque tá calma No meu peito clama Fica acelerada Fogou na fama, você tá por graça Porque em minhas praças, meu Deus, não reclama A favela virou, vamos lá pra lançar Diferenciado eu vou entrando na brisa Toda hora pego pensando na minha vida Vários da quebrada tá na mesma correria Poucos foram de verdade, fecham dia a dia Ninguém acreditava a estrela ia brilhar Porque é diferente da ponte pra cá Sinto muito quem esperou pela minha derrota Contei Deus no meu progresso e vários vem na porta E a força da minha fé foi o que me mostrou e me fez levantar Não desiste então, persiste, basta acreditar Acima das nuvens o sol vai brilhar Pra mim e pra você também que acreditou E viu que nem todo mal se paga com amor Eu te ofereço um trago, um fim e um meu amor A minha vida te assusta, eu sei do meu valor E a minha vida sobe, com isso a inveja cresce Em quatro paredes é você que me obedece Sabe que eu sou diferente daqueles velhos Pensa que é bandido só porque fumar um sué Quer, quer, já me chamou? Veio com neném no beat e eu desenrolei no flow Preto, favelado de São Paulo Fui pro Rio e virei o Gabigol Quer, vim, já me chamou? Veio com neném no beat e eu desenrolei no flow Preto, favelado de São Paulo Fui pro Rio e virei o Gabigol Se você tá calma, é porque tá calma No meu peito clama Se tá acelerada, se empolgou na fama Você tá com pressa Porque em minhas pressa, meu Deus, não reclama Favela virou uma mansão na França Se você tá calma, é porque tá calma No meu peito clama Se tá acelerada, se empolgou na fama Você tá com pressa Porque em minhas pressa, meu Deus, não reclama Favela virou uma mansão na França Quem já me chamou? Preto, favelado Preto, favelado